Bem-vindos, meus queridos! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Domon. Hoje nós vamos analisar o Rui dentro do competitivo. A gente sabe que o Rui é um ADC super popular entre quem está começando o jogo pela facilidade e o tanto de dano que ele dá, mas no competitivo a prioridade dele é um tanto baixa, né? A prioridade no Campeonato Brasileiro de Honor of Kings, no Choque BR, tem sido Arly, Lady Sun, aparece de range, com sorte, dependendo do pique, mas Rui aparece muito pouco. Então, em nome da Vivo, da nossa VKS, estou trazendo aí para vocês esse conteúdo no competitivo. Como que a gente faz o Rui dar certo no competitivo? Quem assistiu sabe que a estratégia da INF foi justamente banir, ou seja, botar um gargalo ali. Eles baniram Lady Sun, baniram Arly, baniram Marco Polo, tudo que dava para banir de ADC, eles tiraram. E disseram assim, bom, o que a VK pegar, a gente se preocupa em responder depois. Realmente não tinha muita opção, tá? E o que o Sasser faz? Me pega um Rui. Eu vou ser sincero, na hora que ele pegou esse Rui, eu já estava assim, ó, eu não botei fé nenhuma nesse pique. Não estou gostando. E aí o cara me faz calar a boca aí com um Rui lendário, né? A gente observa que nesse momento aqui tinha dado uma pausa imensa e a gente acabado de voltar. O Dani tinha pegado um First Blood, mas aqui no bot, né, na linha, na mão do Rui, realmente não tinha acontecido nada de muito especial. Em geral, o que que acontece na sua ranqueada quando você pega Rui? Cara, todo mundo vai te focar, né? Todo mundo sabe que o Rui é um ADC que não tem mobilidade. É fácil de chegar até ele e abater ele. Ele dá dano à distância. De perto ele é kill, né? Então, quando você pega um ADC que é meio fora do meta, que é um pique considerado fraco, quem trabalha mais mesmo é o pessoal que vai ter que defender ele, né? O Fera trabalhou muito aqui, esse Fera do Mainá. Os guerreiros ali vão ter que dar pio pra ele, tanto o Lan quanto o Sucê do Niap. E também o Wan com a sua gélida, que fez um trabalho muito bom. Eu quero que vocês observem como esse início de jogo aqui foi desfavorável pra VK, tá? A gente, depois daquele Force Blood, nós tentamos uma iniciativa aqui embaixo contra essa consorte. Não deu certo. A consorte flecha pela parede e sobrevive. Aí o Lan faz o quê? Ah, vai fazer o pathing normal dele, né? Vai voltar, vai limpar a mid. Ele vê que o Wan tá fazendo, criando jogada junto com o Niap aqui no top. Então ele vem, defende a torre. E assim, a primeira play que a VK faz aqui no bot, que foi um dive, em cima dessa consorte, foi uma jogada que deu tão ruim pra nós, né? Então assim, as primeiras jogadas não favoreceram em nada a VK. E mesmo assim, a diferença de ouro é sempre pequena, né? Por quê? Porque não são só os abates que dão ouro, gente. Tudo no jogo da ouro, você farmar direito, não perder minion pra torre, tá? Ajudar aí a defender o farm do seu jogo, ó. Essa é a play. Pega o ultimate do Rui em cima da consorte. É um abate rápido, mas o fera do Mainá acaba ficando isolado aqui do outro lado da torre e é abatido pelo Koze. O Koze já tava com uma vantagem imensa de ouro nesse momento. Observem que aqui a gente gastou tudo, né? Foi flash de todo mundo. Ult do fera, que demora pra voltar, especialmente no início do jogo. Foi a ult do Rui, que é uma das ferramentas que faz ele realmente conseguir aparecer no competitivo. Por quê? Porque você consegue lá da lateral criar uma jogada no mid, né? Se você acerta uma ultimate no mago, já era você ficar 2, 3 segundos stunados. Então, assim, a INF vendo o tanto de recurso que a VKS tinha gastado no dive em cima da consorte, que no final das contas ficou 1 por 1, e eles imediatamente criam uma jogada, ó, agressivam o ultimate do Sumbin, sempre dando muito trabalho, zoneando muito. E, assim, foge o Sunse, mas a gélida do Wana acaba pagando a conta. A gente perde um objetivo super prioritário do early game, que é a torre do mid, a T1, né? Então o Dani acaba pagando com a vida aqui por essa jogada complicada. Ó, e é o que eu falo, pega o abate, nunca é só o abate. Entra na jungle, rouba tudo, leva uma torre. Essa é a diferença do competitivo, gente. Quando você abate o inimigo, eles entendem, né, que isso só o abate tem pouquíssimo valor. É 300 de ouro. O ouro tu pode pegar farmando, pode pegar na jungle, não interessa, né? É justamente o que você consegue cobrar do inimigo, ou seja, tirar dele e pegar pra você a hora que tu abateu, né? Caiu dois jogadores, três jogadores da VKS, a INF entra na jungle, rouba tudo, leva a torre, já volta, putaça aqui, ó. Faz o primeiro objetivo, o primeiro objetivo deles, né? A gente já tinha abrido aqui embaixo com o Tirano. Nesse momento que eles estão fazendo o Overlord, a VK já se aprumava aqui, ó, já tava se organizando pra agressivar pra cima dessa T2. Outra jogada que não deu certo pra nós, tá? A gente começa em vantagem numérica, o mid laner e o jungle chegam muito rápido, né? O Koze e o Haiku e essa jogada de Zando, ó. Já perdemos um e quando eles percebem que a gente não tem mais o que fazer, eles continuam correndo atrás. Uma ult muito boa do Maina aqui mesmo, assim, não foi o suficiente. O Niap, ai, acabar sobrando aí também. De novo, cara, três abates pra INF e nada pra nós. Na verdade, não, né? Caiu a Maiene. Mas daí o que que acontece? Pô, morreu três do seu time. Morreu um só do time inimigo. Eles vão te cobrar, eles vão entrar na tua jungle. Segundo o Red que eles roubam aqui a fio, né? Não conseguiram mais defender a própria jungle. Tá indo embora ali o rua do Haiku com o Red. Então, o Rui foi a ferramenta que fez essa composição dar certo, né? Quando você pega um pique fraco, o que que tem que fazer? Porque você faz um pique, uma composição toda ao redor dele. Então, aqui, no lado da VK, você vê um ADC com muita front line, muito tanque. Tem o Sun-C pra chegar na jogada, tem o Lã pra isolar todo mundo, a Gélida da Pio. O que que é Pio do Domon? Você afastar ou controlar o inimigo com habilidades a hora que ele tenta agressivar pra cima do seu ADC ou do seu carry, seja ele quem for, ó. Aqui, até esse momento do jogo, a INF tá ganhando. É uma vantagem de 3k e meio, quase 4k de ouro. Então, se você observar, por mais que nós estejamos atrás, o farm do ADC aqui tá quase igual. E tá uma diferença pequena ali, em torno de 1 abate. E aqui, a INF tenta um dive, ó. O One muito inteligente, buildou rápido, resplande... Meu Deus do céu, me fugiu o nome. Esplandecer? Não interessa. O item que faz a gente ficar inalvejável. Aí, o que que eles divesam? Levam até 2, mas vê. Deu 3 abates na mão do Rui. Esse Rui, que antes tava atrás da consorte, agora empatou. É o único cara que tá empatado de ouro. Aqui, a Mai já tava colocando um gap de 2k em cima da Gélida do One. Quer dizer, não é jogando pra Gélida que a VK ia conseguir virar esse jogo. Foi justamente se concentrando em defender o ADC e deixar o ouro pro ADC. É muito importante você deixar o ADC pegar os abates. Não ficar roubando as kills do ADC. Pra ele conseguir ficar forte e fazer o papel dele. Ganha quando o time, cada um faz o seu papel. O papel do ADC é dar dano. Seu papel de suporte é defender o ADC. Pra que ele consiga fazer o papel dele bem. Aqui foi a primeira luta. A primeira luta que a gente conseguiu virar a nosso favor. O Rui vivo. Cara, o time da INF não tem tanque. O time da INF não tem tanque. Só tem a Mayene. Aí, o Juan, ela tanca na ultimate. Depois disso, ela não faz mais nada. E o Juan perigosa, aquela é o Juan que não lutou ainda. Aí, o Juan que já gastou ultimate, ela está, ó, correndo. Porque ela não tem mais muitas ferramentas pra ficar viva. Então, nessa aqui, ó. Nessa jogada, a gente diminui a distância ali no ouro. Baixa pra menos de 2K. E a gente ainda aproveita e faz o primeiro objetivo enfurecido do jogo. A Mayene desesperada a partir desse momento. Já que ela é a única que consegue sequer flanquear pra chegar perto do Rui. Mas ela sozinha simplesmente não consegue, cara. Esse Rui ficou imenso. Gente, um Rui forte, olha, dá um trabalho. E a gente sabe que toda dificuldade que ele tem pra ficar vivo, reflete na facilidade que ele tem pra dar dano. Porque você liga a flecha tripla e você tá ali simplesmente atacando 3 alvos ao mesmo tempo no meio da TF. Sem contar que o cara que tomar ultimate na cara, ele vai morrer, né? O seu time tá lá. Isso aqui é competitivo, não é ranqueado. O time tá sempre que se comunicando e tá sempre junto. Então, eu ainda tava bem preocupado aqui assistindo esse jogo da VK, tá? Eu sabia que as primeiras jogadas não tinham favorecido. O ouro, o mapa, ainda era a favor da INF, né? E tu vê. Nossa, esse gap em cima da gélida do One aqui tava triste. Mas o Sacer já tava 700 de ouro à frente da consorte, né? E aí o que que faz? Voltou o flash, voltou o ult do fera, eles começam a procurar espaço pra agressivar. Aqui o Dani pula, força o ult da Yuhuan. Muito importante você tirar as ferramentas do time inimigo, tá? Você precisa tirar as ferramentas do time inimigo. Então volta pra base aqui o fera, que tancou tudo. E o Dani, o Niap e o Sacer continuam ali na agressividade, ó. Ele não para de farmar. Ele não para de farmar. Quer aprender a jogar melhor? Aprende a farmar. Fica o tempo todo farmando. Não deixa o Minion morrer pra torre. Não entrega torre pro time inimigo. Pro time inimigo ficar com mais ouro do que você. É um jogo onde quem farma melhor ganha, tá? Por quê? Porque tu vai ganhar a luta, tu vai pegar todos os objetivos. Vai elevar a torre. Olha o posicionamento do Sacer aqui, gente. O tempo todo atrás do fera. A gélida do lado dele. E quem é que tanca esse dano? Aqui o jogo vira. Aqui é o momento onde a VK encosta no ouro. Estamos aí a um casinho só de diferença, ó. Que já vai desaparecer. Realmente, aqui a nossa torre do Midi já tinha tomado bastante dano. A Wave chegou até lá, deu mais uns tapinhas nela. Mas acaba que não cai, né? Então tá ali agora a VK farmando. O Rui foi pegar o Red. E aqui a gente fez o que a gente chama de formação 1-3-1. Você tem o ADC sendo defendido pelo Mago e o Suporte. Muito eficiente, né? O Maynard e o One foram muito bons nisso, em defender esse Rui. Era todo mundo tentando focar ele. Tinha a Mai e a Maiane pra tentar se aproximar. Elas simplesmente não conseguiram abater esse Rui, cara. Esse Rui morreu uma vez só. E foi justo no early game. Nem foi depois. Então, assim, dois blocos, né? A gente tinha o Lan e o Sunse se movimentando. Jogando essas laterais. E no Midi ficava o Rui. Ó, eles já viram aqui esse objetivo. O Sunse chega rápido. Olha lá. Lá vem o barquinho. Sunse e Lan chegando. Aqui a Inf já viu que ia dar ruim e começa a tentar recuperar. Mas não interessa, cara. Tá? Não tem mais ninguém pra tankar o dano desse Rui, cara. Olha isso. A GL da Ulta no meio de todo mundo. Gerando uma imensa zona de perigo. Eles tentam matar os tanques primeiro. Não conseguem. Acaba ficando 1 por 3. O Sacer, nesse momento, ele já estava lendário. Exatamente. Gente, na ranqueada é muito comum. No competitivo, um ADC abrir tanta vantagem. Ficar lendário. Ainda mais um ADC sem mobilidade. Um PFK 10 pra 1. Igual esse Rui aqui estava. É complicado, tá? Inclusive, eu separei aqui um momento logo depois do pause, que eles mostram as builds. E aqui é uma coisa muito importante. Vou mostrar aqui pra vocês a build que esse Rui tá fazendo, ó. Observem. Ele tá 10 pra 1. Nesse momento, ele abriu 2K de vantagem em cima da consorte. Essa consorte aqui é uma consorte triste. Ela tem item e não mata ninguém. É o pior tipo de ADC que tu pode ter no teu time, né? Ele tá forte e mesmo assim não consegue converter em dano e abates. Já do outro lado, a gente vê uma build que é muito comum. A gente vê no de range, por exemplo, né? Que é Blitz Blade, a lâmina de raios. A Apocalipse. E aí ele logo vai pra itens que dão vida, além de dano. A selvageria, né? Que dá velocidade de movimento, dano e vida. Dá até armadura, né? A passiva dela é maravilhosa. Não pra ADC, mas, pô, aqui deu certo. Este item aqui, que eu esqueci o nome, é arco de alguma coisa. Ele dá velocidade de ataque, vida e uma passiva parecida com a do Apocalipse. Mas, ela dá dano direto na vida do inimigo. Então, ele é bom contra a tanque. E muita velocidade de ataque. Esse Rui aqui tava fortíssimo. E pra encerrar, arco solar. Poderia ser um GA, né? Mas é que o time tava conseguindo defender tão bem o Rui, que ele optou por fazer o arco solar, pra ter ainda mais alcance em cima dessa composição da INF, que não tinha muito alcance, né? Eles estavam contando que o poke, ou seja, o dano à distância deles teria mais impacto. Essa jogada aqui, no bot, né? A hora que o Raikou vê o Dani chegando pela lateral e mesmo assim não consegue responder. Cara, foi uma loucura, né? Inclusive, é a jogada que encerra o jogo. Depois, isso aqui foi GG. Olha, o Dani tá por ali, ele limpa a torre, termina de levar aquela T2. O Raikou já tinha visto eles chegando, né? Já tinha visto eles chegando aqui, olha. Observa que o Raikou tá dentro do mato. Aqui, olha. Ele vê o Dani chegando. E ele não dá tempo dele fazer nada. Porque ao mesmo tempo que o Dani ulta em direção à torre do mid, o Sunse tava com o barco chegando pra estunar todo mundo que o Dani carregou. E pronto, o Sacer dando muito dano, gente. Aqui acabou, né? Então, mais uma partida aí. Olha, que início de jogo difícil que a VK teve. E o Rui, que ninguém botou fé, nem eu, fez toda a diferença. Então, tá aí pra vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Em nome da Vivo, o Kate Stars pra vocês. Grande beijo do Domon. Hoje, até domingo, tem show que BR. Venham assistir comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.